Olá, tudo bem? Como estão? Vamos dando continuidade, dando sequência aos nossos estudos dos elementos básicos do balé clássico, especialmente, especificamente, os da barra, que estamos estudando primeiro. A aula com os princípios da barra. Na aula de hoje nós veremos o fondue. O fondue que literalmente quer dizer derretido. Nós trabalhamos o fondue com uma única perna, quer dizer, seria como um demi-plié em uma das pernas somente. A princípio nós vamos estudar esse exercício decomposto, cada movimento em seu tempo. Nós vamos estudá-lo primeiro até e depois com a perna enlé. Certo? Então nós vamos começar em quinta posição. Nós vamos tirar um coup de pied devant em um tempo. Vamos fazer o demi-plié com a perna de base. O fondue, ao mesmo tempo que a perna de base faz um plié, a outra perna também se flexiona junto com a perna de base. Vamos desenvolver as duas pernas juntas, esticando a ponta e colocando a frente e fechando o esticado. Depois repetimos enlé. Fazemos coup de pied em um tempo. Fondue com a perna de base, developando o enlé e alongando a perna de base, desenvolvendo o enlé, pointé e fechando. Nós vamos repetir a la seconde e depois a marrié e depois a la seconde novamente. Executando essa sequência en croix, como se faz em todas as posições. Certo? Para demonstrar, nós teremos os bailarinos Rebeca Janone e Isaac Soares. A CIDADE NO BRASIL 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 E vamos ficando por aqui hoje. Espero que tenham acompanhado e apreciado a aula. Não deixe de se inscrever no nosso canal e seguir as ações do Balé da Cidade de Taubaté nas redes sociais, Facebook e Instagram. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, não deixe de postar para a gente, tá bom? Um forte abraço a todos!